Gosto quando ela vem Com jeito tímido de se apaixonar Ela joga e sabe que é trem Faz o que eu gosto pra me provocar Gosto quando ela vem Com jeito tímido de se apaixonar E ela joga e sabe que é trem Faz o que eu gosto pra me provocar O sol brilhou pra ela passar Com sua rasteira cruz de sol Ela uma sereia fora do mar Mas eu que fui fisgado sem anzol Eu juro tô tentando não falar de amor Mas quando ela passa não consigo evitar Assim é impossível de mudar meu flow Quando vejo aquele show de graça passar Juro tô tentando não falar de amor Mas quando ela passa não consigo evitar Assim é impossível de mudar meu flow Quando vejo aquele show de graça passar Vem cá no portão, mozão Que eu já tô aqui Com chocolate branco esperando você sair Vem com o moletom que eu deixei aí Pra eu sentir seu cheiro na hora que eu fudo Vem cá no portão, mozão Que eu já tô aqui Com chocolate branco esperando você sair Vem com o moletom que eu deixei aí Pra eu sentir seu cheiro na hora que eu fudo Vem cá no portão, mozão Que eu já tô aqui Com chocolate branco esperando você sair Vem com o moletom que eu deixei aí Pra eu sentir seu cheiro na hora que eu fudo Vem cá no portão, mozão Que eu já tô aqui Com chocolate branco esperando você sair Vem com o moletom que eu deixei aí Pra eu sentir seu cheiro na hora que eu fudo Juro que eu tô tentando não falar de amor Mas quando ela passa não consigo evitar Vem cá no portão, mozão Que eu já tô aqui Com chocolate branco esperando você sair Vem com o moletom que eu deixei aí Pra eu sentir seu cheiro na hora que eu fudo Quer dormir? Na hora que eu fudo ir Na hora que eu fudo ir Na hora que eu fudo dormir Na hora que eu fudo dormir Yeah Ooh Yeah Eh �